Como remover ou alterar o padrão de desbloqueio da sua tela quando as opções estão inativas, pessoal? Às vezes você precisa remover o bloqueio de tela, que é aquele desenho que você faz para desbloquear a tela e aqui a opção, você vai em segurança, que é em bloqueio de tela essas opções, a opção nenhum, a opção senha, alguma dessas opções aparece inativa você não consegue clicar para desativar o desbloqueio da tela Então nesse vídeo a gente vai mostrar como resolver esse problema aí para você conseguir remover ou alterar o padrão da sua tela aí Já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações Então pessoal, para fazer isso simplesmente você vai vir aqui em configurações Você vai no menu de segurança Você vai localizar aqui pessoal, credenciais Aqui ó, na área de armazenamento de credenciais Você vai localizar a opção limpar credenciais Remova todos os certificados Se você clicar aqui ó E dar um ok, ele vai remover todas as credenciais E ele vai dar a opção, quando você for lá em padrão aqui ó Para você bloquear a tela Ele vai estar ativo, todas as opções Você pode escolher a opção de nenhum Deslizar o que você achar melhor aí Essa é a dica de hoje, é bem rápido Mas resolve um problemão aí para muitas pessoas Espero que você tenha gostado Se você gostou deixa o seu like aí e se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho